Música Shalom a todos, estamos em Parashat Terumah, nossa Parashat está falando sobre a construção do Mishkan, o Tabernáculo, se esse Mishkan era feito com vários, vários Kelim, instrumentos que tinha lá, Menorah, o Mizbeach, o Altar, tudo que tinha lá, todos esses Kelim do Mishkan, precisava ter, se chama Badim, Badim quer dizer, com o bastão, assim que pode segurar, pode pegar, Menorah, de um lugar para o outro, o Mizbeach, de um lugar para o outro, todos os Kelim, porque o Am Israel estava viajando, num deserto, numa estação para outra, interessante, que colocava esses bastões para todos os Kelim, para poder levar eles de um lugar para o outro, mas tinha um Kelim, que é o Aron, sim, um armário lá, que tinha lá a arca, que tinha lá as tábuas, tinha lá a Torá, que a arca precisava colocar esses bastões dentro e ficar preso lá para sempre, não pode tirar, sempre fica lá, esses bastões que estavam sustentando o Aron, para um lugar para o outro, e fala a Torá, não pode tirar esses bastões, e a pergunta é, por quê? Por que não pode tirar? Qual o ponto aqui? Tem alguns comentaristas que falam que não pode tirar, porque já que a arca era muito elevada, se vai tirar, vai colocar, e tudo isso vai acabar estragando, mas é difícil de entender por que vai estragar. Então tem várias explicações aqui, a primeira explicação é, que a gente precisa saber que o Aron, a arca, que tinha lá a Torá, tinha as tábuas, e tinha também os pedaços das tábuas que Moshe Rabbeinu quebrou. É muito interessante, por que colocava lá também os pedaços que Moshe Rabbeinu quebrou. Em termos, a gente sabe que toda a construção do Mishkan, um dos motivos, dos objetivos do Mishkan, é para poder perdoar sobre o pecado do bezerro de ouro. Por quê? Porque a gente sabe que depois que o Aron Israel fez o pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu desceu, e viu o que aconteceu, e lhe quebrou as tábuas. Nossos sábios perguntam, por que quebrou as tábuas? Coloca-lhes do lado, por que quebrou. Então, traz uma história para entender isso. Que tinha um rei, que noivou com uma mulher, noivou com uma mulher, e fizeram uma festa, escreveram todo o contrato, as condições, tudo isso, que o rei vai dar para ela, o que ela precisa fazer. Estava tudo certo. Tinha alguém, um intermediário, que fez, que fez conhecer o rei, a mulher, e assim, deu tudo certo. Depois do noivado, foi falado para o rei, que essa mulher foi com outra pessoa. O rei ficou furioso. Chamou ela imediatamente para matá-la. Então, a pessoa que fez a conexão entre eles, ele foi rápido para o rei, falou, o rei, por favor, você precisa ter piedade para ela, não mata ela. E aí, o rei fala, como eu não vou matar? Já está escrito tudo, todas as condições, tem contrato, tudo. Como você, como eu não vou matar ela? Aí, essa pessoa respondeu para o rei, olha, todo esse contrato estava comigo, mas acabou rasgando, acabou perdendo, não existe mais o contrato. Então, por favor, você vai ter piedade sobre essa mulher. A mesma coisa fala Moshe Rabenu. Moshe Rabenu entendeu que depois dos 10 mandamentos, agora tem as tábuas, está escrito lá os 10 mandamentos, se vai dar isso para o homem Israel, se vai existir, é como se fosse uma prova clara que o povo de Israel traiu Hashem. Então, o Hashem, como ele pode perdoar para eles? Por isso, Moshe Rabenu, o que ele fez? Ele quebrou as tábuas. Ele mostrou para o homem Israel uma coisa muito importante. Não existe Torah sem o homem Israel. A Torah é feita para o homem Israel. Como eu vou fazer que Hashem vai castigar o homem Israel, vai ficar a Torah. A Torah é para quê? Muitas vezes a gente pensa que a gente está aqui no mundo para poder ajudar e fazer os mitzvot da Torah. O contrário. A Torah é um presente para nós, para poder se aperfeiçoar. A Torah é aqui para nós. Por isso, que Hashem fala colocar os pedaços da tábuas para mostrar não existe tábuas e não tem Torah. Por isso que tinha esses bastões que não poderiam sair. Faz parte da arca. Faz parte da arca o homem Israel faz parte da arca. Não existe arca sem o homem Israel. Então, isso é a primeira a primeira explicação. Segunda explicação, quando se fala que os bastões estavam lá, quem sustenta a Torah está ali. A gente está se referindo para as pessoas que estudam a Torah. Pessoas que estudam a Torah tem escrito na Gemara que fala as pessoas que viviam na Babilônia. Fala a Gemara são bobos das pessoas. Por quê? Tinha costume de se levantar quando o Sefer Torah estava passando, mas não costuma se levantar quando tem um Tzadik no Talmud Chacham que está passando. E aí é isso, Bobo. Por quê? Porque a Torah é feita para poder estudá-la. E se tem o Talmud Chacham aqui, então eles são a Torah. Eles estudam a Torah. Exatamente. O objetivo da Torah é feito através do Talmud Chacham. Por isso, no Kodesh a Kodeshim, no símbolo nosso momento tinha a Torah, tinha também o Talmud Chacham. Quanto é importante uma pessoa ter um Rav, um Tzadik que sempre vai se aconselhar com ele. Porque esse Tzadik tem a Torah dentro dele. Então, ele pode dar o conselho. Ele, as pessoas simples, normales, podem se apoiar com esse Talmud Chacham. Conta uma vez, tinha um dos alunos do grande rabino B'chayim Volojin. Os alunos na yeshiva que era um grande Talmud Chacham, sabia muito, muito a Torah. Ele casou com uma mulher de uma família bem-sucedida, uma família importante. E o sogro estava sustentando. Eles, todo mês, ele estudava a Torah, o sogro sustentava. Ele não trabalhava, estudava a Torah. depois de alguns anos, chegaram de uma cidade pequena e pediram que esse Talmud Chacham jovem, o aluno de Rab Haim Volojin, que ele vai vir para ser rabino naquela cidade. Então, esse Talmud Chacham jovem queria ir para começar um pouco a trabalhar, ensinar e tudo isso. Mas antes disso foi para o sogro para pedir permissão. sogro ouviu isso e falou, não, 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 jeito nenhum, vocês ficam aqui. Eu vou te dobrar o que eu estou te pagando todo mês. Então, o sogro não permitiu e ele ficou. Depois de alguns anos, chegamos em uma cidade ainda maior para pedir que vai ser rabo. Foi para o sogro, o sogro falou, vou te dobrar de novo. Não permitiu. E aí, depois, na terceira vez já chegamos em uma grande cidade, era muito importante que ele vá lá então esse também, um jovem levou a esposa dele para o sogro, falaram até quando você vai sustentar a gente? deixa a gente ir trabalhar aí o sogro respondeu vocês acham que eu estou sustentando vocês? vocês que me sustentam vocês precisam saber que através da Torah vocês me sustentam isso que a gente entende qual a importância do talmidecha da pesquisa do talmidecha que eles que sustentam o Am Yisrael através da Torah deles a última resposta é do Rav Shimson Rafael Hirsch Rangie Rabino ele explica qual o ponto que esses badim esses bastões que levavam o Aaron precisavam ficar lá sempre ele fala que a Torah não é feita só para ficar lá na sinagoga na Arca de Kodes não é feita para ficar lá certo que normalmente no Mishkan ficava lá mas o símbolo é a Torah mesmo a Torah em Mitzvot é feita para levar lá para todos os lugares uma pessoa viaja leva com ele leva com ele mesmo a Torah não deixa a Torah para trás a Torah não é para ficar somente na sinagoga cada um precisa ter livros de Torah em casa levar com ele quando ele está viajando não deixar a Torah é feita para levar cada um vai levar a Torah com ele por isso os bastões estavam lá o símbolo é que a Torah é móvel a Torah não é fixa em um lugar a Torah é móvel precisa trazer ele para qualquer lugar que uma pessoa ele vai e isso o grande segredo da Torah e isso o grande segredo do Am Israel todo mundo estava se perguntando os goins estão se perguntando como pode ser um povo que está indo de um lugar de um país para o outro sempre sendo perseguido como eles conseguiram sobreviver ficar forte com a fé deles qual o segredo o segredo que a Torah está com eles a Torah está sempre com eles já que a Torah está sempre com eles então a Torah que vai fazer eles viver que vai dar para eles o caminho certo a luz que vai mostrar onde ir não vai deixar eles se assimilar essa é a importância da Torah qualquer lugar precisa ter uma Torah qualquer lugar precisa se lembrar que a gente precisa fazer os mitzvot qualquer lugar que eu estou no trabalho então vou fazer os braxot sobre a comida sobre a bebida mesmo que tem pessoas lá que não são judeus mas eu vou lá e vou seguir o caminho da Torah e de mitzvot isso a Torah não é fixa e móvel então essas três explicações primeiro estava lá sempre esses bastões para mostrar qual a Am Israel está dentro do Kodesh Kodesh não somente a Torah Torah e a Am Israel são uma coisa só sem a Am Israel não tem Torah e isso tem pedaços das tábuas que mostra que quando a Am Israel não estava pronto para receber a Torah então pode quebrar as tábuas pode quebrar a Torah a Torah é aqui para ajudar cada pessoa e pessoa segunda explicação apresenta os Talmudê Hamim que eles sempre estão vivendo vivendo a Torah cada momento é um momento que precisa respeitar eles porque através do Talmudê Hamim que tem a Brachá é a terceira explicação a Torah é sempre móvel precisa levar ela a qualquer lugar quando a gente vai fazer isso a gente vai ter vida melhor a gente vai entender que toda mitzvah é a mitzvah mesmo que parece que é difícil de fazer mas tem um intuito que faz bem para a nossa vida Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom